Voltamos, até agora foi pouca coisa, eu achei, mas nós vamos continuar. Bem, existe alguma cerimônia para esses jovens, quando eles vão fazer parte do Demolê ou das filhas de Jó? Sim, sim, porque como a maçonaria, trabalhar com esses jovens é um processo de transformação. Então você tem cerimônias iniciáticas, eles são ordens, ordens iniciáticas. Então a característica da ordem iniciática, de todas elas, são, primeiro, a seleção dos que vão integrar. Segundo, uma cerimônia que a gente chama do rito de passagem. Que é a iniciação. Então isto é muito importante, porque marca um processo, início do processo de transformação. O que eu sou, o que eu quero ser, como eu vou ser. Isso acontece na maçonaria, acontece nos Demolês e na filha de Jó. São ritos diferentes, são processos diferentes. Não se esqueça que dois nós começamos com crianças, pré-adolescentes, outros com adultos. Nenhum deles tem perigo, nada, não vai acontecer nada que possa deixá-los, qualquer situação vexatória, nada. O máximo respeito. Mas o rito de passagem, nas ordens iniciáticas, ele é extremamente importante, porque é onde você assume um compromisso. E você assume um compromisso com quem você não pode errar, que é com você mesmo. Isso para nós é extremamente importante. Então a palavra é algo importante que vocês colocam para esse grupo, não é? Exatamente. A palavra é ética, os princípios éticos, os princípios de respeito, de fraternidade, de caridade também, de caridade de vocês. Solidariedade seria a palavra mais adequada. Os jovens podem participar da reunião de vocês? Nas reuniões, as nossas reuniões se dividem basicamente em dois tipos, as abertas e as fechadas. Nas cerimônias fechadas, não. Nas cerimônias abertas, sim. Nas cerimônias abertas, as pessoas, qualquer pessoa não iniciada pode participar. Existem cerimônias abertas, com participação até das filhas de Jorge, mas que são abertas para as entidades parabassônicas. Não são necessariamente momentos, porque eles já estão acostumados com a nossa indumentária, com os nomes dos cargos, eles já são mais acostumados, embora não invadam as nossas características, digamos, mais herméticas, que não são segredos, mas são um pouco mais abertas. Mas nas cerimônias abertas, para nós, é muito bonito. Existem cerimônias que às vezes, eles dão uma palavra, fazem uma demonstração, apresentam um trabalho, e aí é emoção pura. É emoção pura. A idade média da maçonaria é do pessoal de um pouco maioridade, como é o meu caso. Então, imagina esse pessoal se emocionando com a garotada. É fácil e acontece constantemente. Lembrar a vocês que tanto os demolis quanto as filhas de Jó vão estar presentes no congresso do Instituto Expo Religião, de 15 a 18 de setembro, no Hotel Pródice, num espaço que nós criamos chamado Espaço Jovem. Os jovens de todas as religiões vão se reunir lá para buscar soluções para ajudar outros jovens, em todos os sentidos. Bem, vamos evoluir agora um pouquinho? Vamos chegar um pouquinho para a idade de vocês? Vamos. Então, está bom. Vocês podem ter a religião que quiser, certo? Posso perguntar a sua? Eu sou espírita, sou médium kardecista. Muito bem. Bem, estamos aqui numa diversidade, o que é ótimo, que demonstra o respeito pela escolha e pelo livre-arbítrio daquele que é o próximo. Então, religião não é um problema na reunião de vocês? Não, pelo contrário. Para ser maçom, há uma exigência. Você pode até não ter religião. Só não pode não ter fé. Nós entendemos da seguinte maneira. Nós, quando eu falo, a maçonaria. Olha, se a gente não acredita num princípio criador, fica um pouco mais difícil de assumir um compromisso com o seu próximo para se doar em relação a isso. Mas esse também não é o maior motivo. O principal motivo é o seguinte. A nossa doutrina, a nossa filosofia, ela se baseia justamente na crença, na fé, na crença no princípio criador. Então, se entra uma pessoa que não tem fé, que não tem crença, ela vai se chocar. Ela não vai abalar as estruturas da organização, mas ela vai estar em contradição com tudo que ela pensa e o que vai ser apresentado. E não se esqueça do que nós falamos. Como que ela vai poder prestar, atender aos compromissos que se baseiam sempre em fé? Sempre em fé. Certo. Por isso, a maçonaria, quando ela fala assim, o maçom acredita num Deus chamado grande arquiteto do universo. Não é. Não existe um Deus chamado grande arquiteto do universo. Lembra das alegorias? Ora, a alegoria nossa sempre é basicamente dos construtores. Então, grande arquiteto. Aquele que criou, em vez de criar, arquitetou, planejou, elaborou, colocou o universo para funcionar. Toda religião acredita naquele que criou o universo. Nós só trocamos a palavra criar por arquitetar. Ou seja, nós temos fé em quem criou. A sua fé é respeitada. Vamos dizer que é aquele que criou tudo que existe entre o céu e a terra. Perfeito? Perfeito. O arquiteto. Então, tá. Então, vamos andar mais um pouco. Casamento de vocês. Tem alguma cerimônia especial maçônica? Não é uma cerimônia de casamento. É uma cerimônia de reconhecimento da relação matrimonial. Opa! Então, o nome é diferente. O nome já é diferente. É reconhecimento... Porque, para falar assim, casou na maçonaria, a maçonaria teria que ter capacidade legal para casar alguém. Não tem. E não se esqueça, ela respeita as leis do país. Então, é uma cerimônia que acompanha o seu casamento. Então, as pessoas que são casadas e aí, acompanhando a legislação do país, não são só as que são casadas no contrato de casamento assinado, são as que têm relação matrimonial, etc. Então, elas podem solicitar na sua loja a cerimônia de reconhecimento da relação conjugal. Mas, desse reconhecimento, não é reconhecimento legal. Então, ele vai passar pela cerimônia maçônica do casamento, que é uma cerimônia aberta. Obviamente, é uma cerimônia aberta. Mas, se você quisesse casar na sua religião, um exemplo. Se ele quisesse se casar na igreja, no dia do casamento, ele pode usar o paramento ou não? Luzia, é uma boa pergunta. Porque o que acontece? Assim como nós aceitamos todas as religiões e respeitamos o direito das religiões, por exemplo, nas nossas cerimônias, nós temos que usar os paramentos das nossas cerimônias. Então, nós entendemos que nós, outras religiões, são os paramentos da sua religião. Ou não. Será que uma religião aceitaria ele usar os paramentos? Se você fizesse essa pergunta há um bom período atrás, eu lhe diria não. Mas, se você perceber, àquela época que está na minha cabeça, jamais um grupo de maçons estariam paramentados numa feira mística aberta ao povo. Ou diante de uma câmera num programa de TV. Ou diante de uma câmera dentro de uma oficina ou de um templo maçônico. Então, a maçonaria, ela não está se transformando, mas ela acompanha essa evolução. Está evoluindo. Então, é uma pergunta que nunca me foi feita, mas eu não vejo nenhum problema. À medida que nós estamos aqui abertos, à medida que a gente se apresenta ao público, faz palestra, conversa, expõe o que nós fazemos, então eu acho que seria motivo de orgulho para a maçonaria. Bem, evoluindo mais um pouco, saímos do casamento. Quando acontece de um membro de vocês adoecer, como é o comportamento de vocês em relações? Existe um acolhimento a esse membro, a essa família? Luzia, você fez a pergunta, me desculpe o que eu vou dizer, para a pessoa certa. É. Para a pessoa certa. Eu vou até explicar. Infelizmente, o nosso coronel Piratã, durante a pandemia, contraiu a Covid, na sua forma mais severa. Ficou em coma durante... Eu fiquei 20 dias no CTI. 20 dias no CTI, nos deixando aflitos. Eu era uma, porque eu ligava o tempo todo, perturbava. O Raimundo Santa Rosa, que também é maçom, como ele está e tal, botava no grupo, porque todos queriam saber. E, óbvio que teve sequelas, teve que reaprender a andar, a respirar, e até hoje tem uma sequela que ele ainda aguarda com ele. Então, eu fiz a pergunta propositalmente. Exatamente. O que que acontece? Existe na organização da maçonaria um setor que nós chamamos de hospitalaria. A hospitalaria, ela tem o dever de promover o apoio, o acolhimento, a solidariedade, para dentro e para fora. O que eu falo para dentro e para fora? Para os maçons e para também... Para os maçons. É o responsável por arquitetar como fazer, como a loja vai se envolver nas questões de benemerência. Então, essa hospitalaria que tem na loja, tem na grande loja, ela é responsável por acompanhar a situação do irmão que possa estar precisando, que esteja diante de uma justa necessidade. Então, o que for preciso, o que for necessário para o irmão, a maçonaria vai estar ali em apoio. E, veja só, a pandemia colocou em prova essa questão, porque nós tínhamos um outro grande inimigo da pandemia, que era a dificuldade de comunicação. E, às vezes, sabe quando o irmão já está internado. Então, a notícia chegava muito mais, uma ação mais reativa. A grande hospitalaria teve que reagir a essa situação e se arquitetar para antecipar, para que os hospitaleiros ficassem bisbilhotando, para que o como está o como está o irmão. Só de interromper um minuto, eu costumo dizer e falo isso sempre. Se houve, durante a pandemia, uma parceria com o poder público, foram as religiões. E aí eu vou incluir a maçonaria e os ciganos. Se doaram, se deram, foram várias campanhas, mas abriram seus espaços para moradores de situação de rua, para as pessoas. E, por isso, nós perdemos tantos religiosos. Perdemos muitos, que realmente fazem muita falta, mas que eles colocaram à frente de tudo a vida do próximo e de ajudar a vida do próximo. E tivemos esse exemplo no desastre na região serrana. As lojas maçônicas, lá, naquela área, elas viraram um espaço logístico de atendimento. Lojas maçônicas, as igrejas, os templos, as casas de santo, alimentaram os trabalhadores e bombeiros que estavam lá. Não só acolheram, mas também trataram daqueles que estavam lá na busca de vidas ou de corpos para poder dar um consolo às pessoas. Então, eu sempre digo que as religiões é uma parceira silenciosa, não pede nada a ninguém, faz tudo por conta própria, faz suas vaquinhas internamente e fazem suas campanhas internamente ou externamente, conseguem o material e vão lá e dão àquelas pessoas sem a menor necessidade de publicidade, porque não é isso que se quer. Exato. Eu usei a expressão justa necessidade, porque é importante. Não é o objetivo da maçonaria fazer com que o irmão enriqueça. Essa lenda urbana, que você é maçom, tem que ser rico, já é quebrada só em olhar para mim. Mas, agora, a questão de uma ação e se ajudam, sim. E há uma obrigação de ajudar diante de uma justa necessidade e sempre na medida da sua possibilidade. Então, por exemplo, eu, graças a Deus, graças ao universo, estava lá internado, não tive necessidade material, etc. Mas o apoio espiritual, o apoio fraterno do comunicado, de falar assim, eu estou aqui para a família, porque a família, eu não assisti o que aconteceu comigo. Quando eu acordei, já tinham passado 30 dias que eu estava internado. Eu não assisti, mas a minha família assistiu, ela falou. Então, estava ali sempre frequente a palavra do, como diz o meu filho, como eu tenho tio, hein? E como eles perturbam, eu sei disso. A última pergunta, e a mais dolorosa. Tem alguma diferença quando morre um maçom? Existe alguma cerimônia especial para isso? É, Luzia, não é dolorosa, não. Não é dolorosa, não. Porque na crença do grande arquiteto do universo, nós sabemos que nós temos começo e meio-vindo esse plano. Então, vai acontecer. E algumas religiões falam morte, algumas religiões falam ir por outro plano, etc. Nós costumamos dizer que ele vai por Oriente Eterno. É uma fala nossa. Existe uma cerimônia, existe uma cerimônia, que nós chamamos das pompas fúnebres. É uma cerimônia, apesar... Não, ela é dividida em momentos abertos e momentos fechados. Ela não é uma cerimônia, ela não se encerra num ato. Ela tem três atos. Tem três atos. O terceiro ato, inclusive, ele é feito dentro da loja. Posterior ao sepultamento ou cremação, conforme a vontade e a religião do irmão que se foi. E tem um detalhe, para que nós possamos fazer essa cerimônia, nós temos que ter a quiescência da família, da família, aí a buscada, a cunhada, seja o que for, a família, para saber se podemos fazer e respeitamos a questão da religião do irmão. Perfeito. Porque, às vezes, fazer a cerimônia aberta, a fechada nós podemos fazer, porque ela vai ser feita dentro do tempo. Nós fazemos dentro da nossa vida. Mas aberta. E sabemos que o irmão gostaria que fizesse. Mas aberta, nós não podemos, não queremos, não devemos criar qualquer constrangimento para o ambiente social daquele irmão que foi por ele de terra. E rapidinho, porque a gente já estourou o tempo. Tem nome a essas três cerimônias? Ela tem, não, ela é, na verdade, é a primeira parte, segunda parte, terceira parte. Então, ela tem alguns nomes específicos, mas elas são feitas, não é? Nós tivemos aqui, vamos pegar aqui, tivemos uma infelicidade, o falecimento de um grão-mestre, o nosso grão-mestre lá em Grubo, onde as cerimônias foram realizadas, e era o grão-mestre. Sim. E era o grão-mestre. Mas a cerimônia é a mesma, mas aí você tem pompas, quem preside, quem preside. Por sinal, um grão-mestre que eu conheci, tive a honra de conhecer, de que ele gostava muito. Exatamente. E foi o primeiro grão-mestre que foi a expo-religião. Exatamente. Temos essa foto dele. Exatamente. Gente, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Eu sei, já recebi até mensagens de pessoas que falam assim, ah, eu queria saber mais, e aí o programa acabou. Mas a ideia é essa mesmo, porque nós vamos voltar. A gente vai contando um pouquinho a cada vez, dentro do nosso nosso... Posso fazer o convite? Pode, claro. Na expo-religião, nós vamos ter esse ano, com um novo formato trazido, a presença desses três institutos da maçonaria, da grande loja. Então, nós vamos assistir, não só o trabalho que é feito, na parceria com o responsável pelas instituições para maçônicas, filha de joias e de amoleiros, mas vamos assistir agora as palestras, voltado pelo trabalho que a maçonaria faz, na segurança ambiental, especialmente, que é o foco da expo-religião, com a visão das religiões, do respeito aos cultos, às alegorias das religiões, e os respeitos da sua natureza, e das direitos humanos, é o que nós temos feito mesmo, e a parte cultural. E o que acontece? E o lema é o mesmo, maçonaria, grande loja maçônica, em defesa de liberdades. Então, basta você entrar lá no site da expo-religião, expo-religião.com.br, e vá se inscrevendo nas palestras, porque eles estão encerrando os lugares. E nós teremos palestras exclusivas sobre segurança ambiental, até porque a gente quer mudar a ideia das pessoas de outras religiões, que usam guidares, que usam barcos. Nós estamos trazendo novas sugestões para a preservação do meio ambiente, e principalmente da cultura. Por quê? Nós acreditamos que você desconstrói a intolerância e o racismo religioso através do conhecimento e da cultura, que é o papel que nos cumpre nesse momento. Então, você entra lá no site, vê todos os dias, todos os horários, e esteja lá conosco. Bem, estamos encerrando o nosso programa, e na semana que vem estaremos de volta, aqui, na TV Alerte, o canal do povo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto